E aí, colegas, beleza? Hoje é sexta e hoje é Far 5, feriadão. Vamos lá? O que a gente vai fazer aqui em Far 5 hoje? Não sei, eu só sei de uma coisa, que você tem que se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar e se você quiser virar membro também, por dois reais você vira membro do canal e ajuda a divulgar o canal aí, beleza? Então, vamos pra missão. Esses comboios aqui, cara, eu não vou mexer com esses comboios aqui não, porque esses caras aqui quase não ficam parados, isso aqui é comboio, não é? Ah não, é recompensa, vamos ver o que é aquilo ali? Vamos ver, eu vou ir até lá, vamos ver o que é aquilo ali. Vamos com a revolvinha, se tiver uma, se tiver algum carro aqui, eu vou de carro, mano. Vamos ver se tem algum carro aqui. Eu não vou mexer com ninguém no caminho não. Quero ver o que recompensa aquela lá. Se eu não me engano, eu já, ó, ó, tem uns malucos ali, ó. Ah, mano, eu falo que eu não vou mexer com os caras. E na cabeça. Eita, que eu matei dois de uma vez só. O cara é bom demais, véi. É isso que eu gosto. Tem um doido ali, ó. Ah, tá no mato? Você é louco? É, troca de arma não, doido. Bora, que ensinou o nosso objeto. Olha o ursão aqui, ó. O ursão comeu os caras no meio do caminho aqui, ó. Dinheirinho. Vamos lá. É bem ali, ó. Ah, tem que salvar. Agora eu lembro, mano. Eu acho que a gente tem que libertar... A gente tem que libertar aquele posto de gasolina ali, ó. Aonde tem um furgão lá, quer ver? Vem não, vem não. Os bichos ali acham de vir correndo, dá um chifra, não sei. Baixa, baixa, baixa. O maluco tá ali, ó. É, mano. Você tem que libertar esse posto de gasolina aqui. E aí você ganha um... Um furgão da hora, quer ver? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. É, bom de mira ou não é? Não! Eita, que eu matei os dois de uma vez só. Não tem mais ninguém ali não, hein. Cachorro, mano. Olha aí, pitbull. Olha aí, nada. Não morre? Toma, vira-lata. Aí, ó. Falei o que fez. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. E aí, ó. Ó, tem parafuso aqui, dá pra fazer bomba. E essa música aí vai me dar uns direitos autorais, velho. Ó, vamos ver com esse carrão, acho que eu tenho que levar ali em algum lugar, vamos ver. Deixa eu desligar esse rádio, velho. E aí, ó, vai esse furgão de varda. Essa missão aqui eu lembro de ter feito, cara, quando eu joguei da outra vez. Que merda, hein? Sabia não. Ah, fica na minha frente pra vocês verem. Wow. O que é que eu ia falar com esse cara? Compre. Pegue o Merlin com o Gary Rage. Ué, mano, isso aqui não é. Tudo vai ficar bem, contanto que você continue lutando. Aí, pião. Bora, agora vocês vão ver só o que é fogo, vanda. Opa. Onde tem que ir ali? Vamos ver. Ah, ali, mano. Vamos lá, vamos fazer essa missão aqui. Vamos embora. O estãozinho chororó aí é doido, mano. Você viu o cabelo dele? É igual o estãozinho chororó. Onde que é? Ah, também tá lá. Ah lá, eu acho que tem que pegar aqueles caras lá, eu acho. Você tá bem, me ferrou, puxando o meu tapete. Eu perdi tudo. Agora eu tô aqui andando... Agora eu tô aqui andando contigo no Zé Fuente. Segurando uma puta de uma arma, pronta pra dar o troco nos ZDNs. Prepare-se aí. Aí na minha frente, cara. Nossa, olha aí ali. Olha a boca. Olha a boca. Olha a boca. Ah, vai daí, pão. Não, mas ele não atira nos bagulho lá, ó. Ah, tá. Eu que tenho que passar por cima, ó. Ó. Tem um cara ali, ó. Tem mais um ali só. Oposte, velho. É cego. É cego. Toda a merda que vocês, internet, fazem aqui, podem ser cego. É... Destruímos tudo, mano. Deixa eu sair do carro, peraí. Ah. O carro... O cara fala, hein. Ele deu o carro pra nós, é. Ele deu o carro pra nós, mano. Vamos ver o que tem aqui dentro, peraí. Não, eu queria isso aí, não. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Ah, não vou naquilo ali de novo, não, hein. Aquela vez lá, fiquei mó tempão naquele negócio. Ó o rato, ó o rato, ó o rato, ó o rato. Ó lá o rato. Ó, aqui, ó. Toda vez que tem isso aqui, ó. Tem algum esconderijo ali, tá vendo? Agora, como entrar ali... Aí, meu irmão, aí eu sei daí. Pra entrar nessa casa abandonada aqui, ó. Porta a porta não é. Mas esse não é o meu objetivo. O objetivo foi ter vindo aqui. Ter pegado aquela caminete ali, que agora é nossa. Ó o tamanho, ó o furgão, ó. Esse furgão aqui é nosso, parceiro. Agora, ó, aí sim, mano, ó. Tá que esse furgão aqui é nosso. Beleza? Então tá aí, faz cinco. Peguei esse furgão aqui. Vai ser muito útil pra nossas missões. Vou tentar fazer todas as missões com ele. E não morrer com... Pra não perder esse carro aqui, né, mano? Não quero perder esse carro. E aquelas missões ali também, não vou fazer mais. Beleza? Antes de ir embora, vamos dar uma olhada no mapa, ó. Então a gente deu uma boa de uma limpada aqui. Eu vou tentar... Vamos tentar agora vir aqui, ó. Pedindo ajuda. Aqui também deve ser o pastor pedindo alguma ajuda. Vamos tentar indo lá. Na próxima, vamos no pastor aqui, ó. Ver qual que ele quer. Depois ele vem aqui. Porque aí eu acho que a gente tá cada vez mais perto. Ah, não, ó. Região do John ali, ó. Tá vendo? Quando a gente cumprir todas aquelas... Olha a partinha amarela ali, ó. Falta o segundo. Depois ele vai... Falta o terceiro e o quarto. Quando ele completar o quarto, É aí que a gente vai poder matar o primeiro mestrão aqui. Beleza? Então, ó. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Compartilha nossos vídeos aí, se você puder. Ajuda muito. Foi. Hehehe. 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 Hehehehe. Hehehe. Hehehehe. Legenda por Sônia Ruberti